Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um concerto da série de Música de Câmara do Teatro São Pedro, comemorando Beethoven 250 anos. Eu sou Rodolfo Valente, compositor e professor da MSP, Tom Jobim, e hoje farei uma pequena introdução à sonata número 8, opus 13, em Dó menor, conhecida como a sonata patética de Ludwig von Beethoven, que em seguida será interpretada por Karim Fernandes, que além de sua brilhante atuação como pianista, é professora da MSP, Tom Jobim. Essa sonata foi composta em 1799 e publicada com o título Grande Sonata Patética. Trata-se de uma obra que logo se tornou bastante conhecida, talvez a mais conhecida dessa primeira fase de Beethoven, ajudando a afirmar sua reputação como compositor. Nessa sonata, Beethoven faz uso de contrastes bastante intensos e também reserva algumas surpresas para o ouvinte. Bem, atenção, aqui teremos alguns spoilers. Então, se você não quiser spoilers, melhor ir direto para a apresentação da sonata. Se não, continuamos por aqui. Nessa sonata, Beethoven nos surpreende desde o começo e talvez um dos elementos mais importantes é exatamente o primeiro elemento que escutamos, a introdução, que ele utiliza de maneira a criar algumas ambiguidades que tensionam a forma musical e nos levam em alguns momentos a nos perguntar, mas onde é que estamos mesmo aqui nessa forma sonata? Bem, uma sonata clássica se esperaria que começasse com um andamento rápido, com alegro. Então, já é inusitado que comecemos com um andamento grave. Imediatamente, nessa introdução, nós temos o nosso contraste entre elementos forte e piano. É um contraste bem típico das obras de Beethoven. Nós esforçamos essa introdução se desenvolvendo, talvez considerando como uma introdução mesmo, e a coisa começa a ficar um pouco ambígua quando começamos a ouvir uma melodia ascendente que parece uma espécie de tema. E aí nos perguntamos, mas essa é a introdução, já estamos no primeiro tema, o que está acontecendo? Bem, após uma cadência suspensiva, Beethoven faz uma rápida escala cromática e segura uma pequena fermata e depois são lançados abruptamente no alegro. Alegro morto e com bril. A mão esquerda entra num andamento frenético de oitavas alternadas e temos uma melodia bastante tensa na mão direita que vai caminhando sempre no sentido ascendente. Essa mudança abrupta nos deixa com uma série de dúvidas, então significa que aquela melodia antes não era o tema? Esse aqui é o tema? Estamos numa transição para algum lugar? Bem, Beethoven repete os primeiros oito compassos, como quem diz, calma, isso aqui é o tema mesmo. Depois tem isso, uma transição, onde esse tema vai passar por pelo menos três tonalidades diferentes até chegar no segundo tema, que surpreendente é em mi bemol menor, uma tonalidade um tanto quanto distante de dó menor. Mas, como em outros segundos temas de Beethoven, o tema começa em modo menor e logo se transforma em mi bemol maior, uma tonalidade que já é bastante mais próxima da tonalidade original de dó menor. Bem, assim, terminando em mi bemol maior, temos a repetição da reexposição, a introdução não é repetida. Então, aqui o ouvinte tem certeza de que aquela introdução era só uma introdução e de que isso que ouvimos agora, de fato, é a exposição. A introdução ficou para trás. Mas, eis que o início do desenvolvimento nos surpreende. Voltamos, o andamento grave e temos quatro compassos na introdução novamente, dessa vez transpostos para sol menor. Mais logo, Beethoven faz uma modulação rápida e volta o alegro, e o desenvolvimento continua em mi menor, uma tonalidade que é distante tanto de sol menor quanto de dó menor. Bem, o desenvolvimento segue com os temas passando por uma série de tonalidades, como seria de se esperar de um desenvolvimento, e é isso que chega a recapitulação dos temas. O primeiro tema volta em dó menor, como era de se esperar. O segundo tema deveria voltar em dó menor, mas volta em fá menor. Bem, Beethoven, então, faz uma passagem modulatória que vai trazer novamente a segunda parte do tema em mi bemol maior, o que estaria um pouco mais dentro, próximo da tonalidade de dó menor. E eis que ele se encaminha para uma cadência bastante dramática, que finaliza em fortíssimo com acordes de sétima diminuta. Um final suspensivo bastante tenso. E eis que se segue a coda, que o surpreende. Beethoven traz novamente quatro compassos da introdução. Depois desses quatro compassos, temos mais uma aparição do primeiro tema e uma cadência final, que termina com acordes fortes e curtos, que ocupam só o primeiro tempo de cada compasso, deixando uma pausa de três tempos entre cada um deles. Como se o compositor quisesse que nós escutássemos esse silêncio dramático que existe entre cada um desses acordes. Após toda a turbulência de contrastes e ambiguidades formais que ouvimos no primeiro movimento, temos um segundo movimento bastante mais tranquilo, um adagio cantado. Um movimento mais lento, com melodias mais fáceis de acompanhar, como seria de se esperar de uma forma sonata ou reacionada. O que esse movimento tem de um pouco diferente é que, em vez de ter uma forma binária, A, B, A, primeira parte, segunda parte, primeira parte, nós temos a aparição de um terceiro tempo, que é um pouco surpreendente. Então, temos um primeiro tema bastante tranquilo, em Lá maior, onde ele é repetido exatamente igual, só uma oitava acima, depois temos um segundo tema, em Lá bemol maior, depois retoma esse tema em Lá bemol sem a repetição, e aí tem início ao terceiro tema, em Lá bemol menor, que é inesperado aqui, nesse segundo movimento. Por fim, temos uma última retomada do primeiro tema. O que é interessante é que o terceiro tema em Lá bemol introduz um elemento de tercinas no seu acompanhamento, que vai contaminar essa última aparição do primeiro tema, que também tem o seu acompanhamento alterado, como se contaminado pelo acompanhamento do tema anterior. Segue-se, então, o terceiro e último movimento, que é um rondó. Dessa vez, sem grandes desvios formais. Dessa vez, temos o primeiro tema em Lá bemol menor, o segundo tema em Lá bemol, volta o primeiro tema em Lá bemol maior, depois volta o primeiro tema em Lá bemol maior, o segundo tema vem em Lá maior, ele veio originalmente em Lá bemol maior, e depois o primeiro tema retorna em Dó menor. Como podemos observar em outros rondós de Beethoven, cada volta do primeiro tema nunca volta igual, sempre ele introduzindo algum tipo de variação nessa retomada do primeiro tema, que sempre acaba por surpreender a nossa escuta. Bem, agora ficamos com Karen Fernandes e a sua interpretação da sonata número oito, opus treze, no Dó menor, a sonata patética de Ludwig van Vittor. Dó menor, a sonata patética de Ludwig van Vittor. Dó menor, a sonata patética de Ludwig van Vittor. Dó menor, a sonata patética de Ludwig van Vittor. Dó menor, a sonata patética de Ludwig van Vittor. Dó menor, a sonata patética de Ludwig van Vittor. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.